E bora conferir tudo que saiu das skins rosa de cristal. E gente, já deixa o like agora no comecinho do vídeo pra ajudar bastante aqui o canal. Aproveita e comenta aí Yumi, que ela tá muito bonitinha aqui na animação da rosa de cristal. Ou então comenta alguma coisa aí, só pra gente dar no engajamento. Bota um monte de gatinho, que eu sei que aqui a gente tá botando um monte de gatinho toda hora. Então bota um monte de gatinho, dessa vez pra Yumi. Então é isso, ajuda aqui bastante no engajamento do canal. Também, se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, clica aqui em Store e é membro. O nome de vocês vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do valor de mais um de seu comentário que fica em destaque. Ou se preferirem, a chave pica do canal tá aqui na descrição do vídeo. E se tiver aí o botãozinho de impulsionar o vídeo, aproveita e clica aqui pra ajudar o canal também bastante. Gente, seguinte, esse fim de semana tivemos aí o skin spotlight soltando aí como é que estavam as skins rosa de cristal. Então a gente vai ver todas as skins rosa de cristal, porque eu quero ver todas. Até a da Lux. Então a gente já vai começar com uma animaçãozinha. Eu acho que vai ser aquela animaçãozinha que fica em looping aí na tela de carregamento. Não sei se tá completo, sei que temos aí alguns segundos de animação. Então a gente vai ver a animação primeiro e depois emenda aí com as skins. Beleza? Beleza. Então bora ver juntinho. Então já estamos aqui com a animação e só vamos. Ai, que lindo. Ai, que fofinho. Gente, que lindo. Linda, Kaisa. E é isso. Essa é a animação da rosa de cristal. Lindo, tá? A animação tá muito bonita. E eu me fazendo coisas de gato, né? Gatice, como sempre. E aqui, gente, pra mim, na animação as skins já estão lindas. Então agora bora conferir como é que estão as skins em game. Então a gente vai começar com a skin do Vladimir e... Como é que tá o Vlad? O dia que o Vlad ganhar uma skin lendária... Eu acho que a Rat para de fazer essa pose pro Vlad. Mas fora isso, tá muito fofo. Tá muito lindo. Gente, eu quero a skin do Vlad. Quero todos os skins dessa coleção. Como faz? Quem é que vai bancar? Alguém aí tá afim de bancar as skins do Yuka? Nossa, que... Muito simples. Ai, gente. Finalmente uma skin minita pro Vlad. Nossa, gente. Finalmente uma skin minita pro Vlad. Eu tô esperando até desde o PC uma skin boa pro Vlad. Gente, quando a Rat quer ela capricha, hein? Cara, não tá nível Caligrafia. Mas tá muito bom. Eu acho que aumentou o nível. Ou pelo menos tá muito próximo do nível. Ou até um pouquinho a mais do nível da última coleção. Que foi a coleção da Seraphine com a Gwen. A skin só viu o Vlad, né? É isso. Essa skin do Vlad. Estou feliz com a skin do Vlad. Nossa, gente. Tô muito tentada. Tentar. Ver se eu tenho sorte em conseguir o Vlad. Que realmente, assim. Quando cai no mid. Eu jogo de Vlad. E eu quero jogar de Vlad com skin bonita. Vamos ver o Viego. Que a gente já viu. Tio, vamos ver o sobrinho. Gente, meu rei é lindo. Olha isso. Cara, eu sempre imaginei ele assim, tipo, perfeito. Com skin rosa de cristal. E eu sempre falei que ele combinava com rosa de cristal. Temos aí, né? Nosso querido Dieguin. Cara, se eu fosse fazer uma réplica da espada do Viego. Eu tenho muita vontade de ter uma réplica da espada do Redestruído. Eu faria a da rosa de cristal. Uma coisa eu concordo com a galera do Twitter. Os recalls tão meio... Simples demais pra rosa de cristal. E ainda mais... Poxa, gente. Riot? Alô? É o Viego? Caraca, mano. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Caraca, fica dourado. Pô, bonito, hein? Ai, se ele fosse lendário pra ganhar uma prestígio... Eu já sou um monstro. Suíte para todo o tempo. E o tempo. Não há nada que me importe. Tudo bem. Ok Gente, essa espada tá muito bonita É, realmente Pra mim, pra mim Tá tão bom Quanto uma caligrafia, claro Claro, que a caligrafia é outro Nível de qualidade de skin, eu acho Que a gente vai ver um nível de qualidade de caligrafia Na skin que vem com Nas skins que chegam com o Ione Aquela de Demon Slayer Então eu acho Que aí a gente vai ver um patamar de caligrafia de novo Mas essa aqui tá muito bom E a gente só viu Viagvlad Mas também, né Estou inclinada a gostar de tudo com Viagvlad No momento Agora a gente vai ver a skin da Yumi Que eu também achei fofa, Yumi Ai, caramba Gatinho, né Gatinho Olha essa barriguinha Fácil na vontade de pegar a barriguinha E amassar a barriguinha Olha isso, gente Tô com vontade de pegar Chacalhar Tão fofinho Ah, o recall da Yumi tá Condizente com a Yumi Achei que esse ficou ok Escudo ficou bonitinho Esse míssil que dá mais dano Que, sei lá Muito ultimate Gente, pelo amor de Deus Eu nunca vi um suporte mago Dá tanto dano Quanto esse míssil da Yumi Tá bonito a skin Bonitinho Tá Ah, ok Continuando o que eu estava dizendo Já não foi sendo Vlad E Virgo A gente tem uma constância aqui Na sola de cristal Até o momento Não vi nenhuma que teve uma queda muito grande Que nem aconteceu na caligrafia Que é a Janan Sim, ela teve uma queda muito grande ali Na apresentação da skin E agora Vamos pra Ashe Muita expectativa com Ashe, tá Então temos o meu rei E temos a minha rainha Cara, faz tempo Faz tempo Que eu não fico feliz e empolgada Com a skin da Ashe E aí, a Rita Fanart O arco eu gostei Ok Ok Nossa, tá bonito Ó, tá muito bonito Gente, quero olhar com essa skin Gente, quero olhar com essa skin Não Caraca, mano Caraca, mano Até a flecha tá bonita Boa Boa Gente Nossa, eu vou pegar muito essa skin Essa skin eu vou garantir com o bordinho e tudo As outras O que vier é lucro Até da Yumi Se vier a Yumi eu vou ficar feliz Meu Deus Tá bonito Tá muito bonito Agora a gente vai ver a Kaisy por última luxe de prestígio Então a Kaisy é a nova lendária da coleção dos fotos de cristal E a Kaisy eu não vi Os outros é bem que eu já tinha visto alguma coisa A Kaisy eu não vi Ok, ela muda a cor do vestido Agora quando o combo? Provavelmente na ult, não sei Bonita é a menina, hein? Ó A Kaisy também era outra que tava precisando de uma skin boa Ó, ela ganha asas O que? Nossa Business Interessante Ah Muita 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 Tá... O bom é que a skin tem detalhes em dourados, tipo o do Viager. Gente... Ué, de novo? O British, ó, segurando o buquê. Dramático, ok. Ah, tem os flashcards. Bom... Temos uma Kaiça, gente. Uma skin boa pra Kaiça. E eu quero. E agora, como faz? Como faz pra conseguir tanta skin e rosas de cristal de uma vez só? Gente, me contem o segredo, vocês. Me contem o segredo pra conseguir tantas rosas de cristal de uma vez só. Ah, Yuca, é só comprar o white car. Tá... Não, não tá fácil, galera? Você acha que tá fácil? Não, não tá fácil. E por último, temos a edição de prestígio da Luxe. Onde? Já deu um... Não, um leve burburinho aí. Essa skin da Luxe. De novo. A mesma skin. Só que... De prestígio agora. Mas vamos lá. Pijama dela é de prestígio. Bem caro o pijama. E aí, temos a roupinha que tá muito linda. A galera gostou bastante do cabelo dela, tá meio... Rosa. A Luxe ganhou uma carruagem. Entendi. Ah, também é prestígio, né? Faz sentido. A Luxe ganhou uma carruagem. A Luxe ganhou uma carruagem. Ah, também é prestígio, né? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Eu não lembro como é a skin original. Não lembro nem se eu fiz react da skin original. Acho que sim. Acho que sim. Acho que falta um pouquinho mais de dourado. Ah, é aqui, ó. O problema com essa skin que a galera reclamou foi que tem uma flor. Só que originalmente, também a skin original tem uma flor. Então, por que essa skin não teria uma flor? Ah, porque a Red está usando essa flor em todas as novas skins da Luxe. Porcelana e Corte das Fadas. Fazer o quê, né? Essa aqui é rosa de cristal. A skin original tem uma rosa. Essa aqui teria que ter uma rosa, né? E olha esse caminho prestigioso. Show de bola. Isso não foi tão dramático. Então, gente, é isso. Também temos a splash art das skins. Então, temos o Vladimir, Viego, Yumi. Temos a Ash também. Lindíssima essa skin da Ash. Tem aqui a splash art da Kaisa. E, por último, a da Luxe. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí alguma das rosas. E eu gostei bastante, tá? Deu pra ver que eu, assim, fiquei muito feliz com essa última coleção aqui que a White está apresentando pra gente das rosas de cristal. Não teve nenhuma skin que eu achei que perdeu, assim, a qualidade do que a White estava entregando aí pras rosas de cristal. Meio que todas permaneceram no mesmo padrão. A White conseguiu manter o padrãozão. Como eu falei pra vocês, na minha interpretação, caligrafia ainda é topo de linha. Caligrafia é o que a White apresentou de melhor qualidade até o momento em coleção de skins especiais aqui pro Red Rift. A rosa de cristal, a gente vem acompanhando aí o desenvolvimento. Às vezes tem uma coleção que não é tão legal, uma coleção é ok, uma coleção boa, que nem a última anterior também foi uma coleção boa. A coleção da Kali foi, acho que, uma das mais aclamadas. A primeira leva de rosas de cristal que a galera não gostou bastante. E essa aqui, essa última coleção de rosas de cristal que a White está entregando, assim, muito. Então, pra mim, essa última coleção é uma coleção que está ao nível muito, muito, assim, elevado para as rosas de cristal. Tá ali junto com a coleção que veio com o Ione e com a Akali. Então, gente, é isso. Fala pra mim se vocês vão pegar alguma rosa de cristal. Eu vou garantir a Ashe, pelo menos. E depois, assim, vou tentar o Vladimir. Vou tentar bastante o Vladimir e o Viego. A Kaiça, por valores, com certeza não vai dar. Mas, vamos lá, tentar ali alguma coisa. Vamos fazer as matemáticas da vida assim que sair a precificação de quanto vai custar, provavelmente, cada orbe da rosa de cristal. Porque, né, a gente sabe que, canonicamente, rosa de cristal vem por gacha. Ah, e eu não sei, tá, infelizmente coloquei isso agora no final do vídeo, mas eu não sei quando que vai lançar as rosas de cristal. Ou se já lançou, eu tenho que dar uma olhada no Vale de Earth. Mas, enfim, é isso. Gostaram do vídeo, deixa um like pra atingir com os amigos. Se inscreve no canal. Acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link está aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima e tchau.